Oi gente, voltei com a maquiagem, com o delineado gráfico e usando esse pigmento Furtacool, que é lindo e dá um tia na maquiagem. Eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar um joinha também, porque ajuda na divulgação, tá? Eu já tinha feito a limpeza da pele dela e toda a preparação e agora eu vou fazer aquele passozinho que vocês já conhecem, aplicando o corretivo em toda a pálpebra, para tanto uniformizar o tom como para ser um fixador de sombra, tá? É ideal também para deixar a sombra mais potente, algumas cores de sombra. Estou usando a sombra Toffkin de Opaco da Contém 1 grama, com o pincel bem gordinho mesmo, bem maciozinho. Eu vou aplicar ela começando no canto externo, mas só com o pincel sujo em toda a pálpebra, que é só para dar um fundinho de tom na nossa maquiagem. Essa paleta é a Smoke Eye da Contém 1 grama e eu estou usando o pincel menorzinho do que aquele anterior e vou aplicar a sombra marronzinha mais clarinha que tem na paleta, bem no canto externo, nesse cantinho aí, e vou fazendo movimentos circulares, trazendo a sombra sempre para o meio da pálpebra, porque aí eu quero fazer esse esfumado mais redondinho, sabe? No final. Então com a mão bem levezinha e esse pincel de esfumar redondinho. Agora eu vou com o pincel de esfumar menorzinho e com a sombra marrom mais escura, tá? Ela é bem mais escura mesmo e ela já dá um fundo bem bacana para a maquiagem. Eu faço os mesmos movimentos circulares com a mão bem levezinha para poder esfumar bastante a sombra, tá? Aí eu vou me manter no canto externo para não ficar muito escura e não se sobressair no degradê que a gente já fez com os outros tons de marrom, tá? Agora eu vou fazer a aplicação do pigmento da NYX. Ele é um chumbuzinho e ele tem um fundo um pouco mais azulado, sabe? Ele tem um fundinho diferente, achei muito lindo, só ele na maquiagem ficaria lindo. Eu apliquei ele em toda a parte do canto interno até onde a gente tinha feito o esfumado marrom e agora com o pincel que eu fiz a aplicação, que é um de césar naturais, eu tô tirando pouca marcação porque não é o intuito da maquiagem. Até peguei o outro pincelzinho gordinho para não deixar nada marcado, tá? Eu vou usar o fix e o pigmento da Vult. O fix é para poder potencializar o brilho do pigmento, tá? Eu apliquei só nessa parte da área dos olhos. Com o mesmo pincel que eu apliquei o pigmento da NYX, eu vou aplicar esse pigmento for da cor da Vult. Todos os produtos vão estar abaixo, listados, tá? É só vocês botarem aí no mostrar mais, no box de informação vai ter todos os nomes, tá? Eu usei o delineador em gel da NYX, gostei muito dele, ele é bem molezinho e bem preto e seca rápido, tá? Então eu faço primeiro esse traço na base, é, rete aos cílios superiores, eu fiz um traço bem fininho e aí eu faço esse traço vindo do canto externo, no sentido do final das sobrancelhas e vou preenchendo depois. Como é um delineado gráfico, ele pede que seja mais reto e ele não liga com esse traço que a gente fez na base dos cílios superiores, tá? Então deixa bem retinho nessa parte, tá? O ruim mesmo é só essa parte aí do canto externo que tem que deixar o delineado bem retinho, então você vai comparando e não fazer a ligação, então só retocando mesmo aí o delineado e pronto. Esse pincel é de um kit bem antigo meu e ele é bem fininho, tem um bem semelhante ao da Dyrus. É, agora pra completar o delineado, porque ele fica com essa partezinha faltando, né? Eu venho com a sombra preta, eu usei a, a gris, é a gris? Não, é devorei, devorei da contém um grama, tá? Com esse pincelzinho de cerdas naturais eu vou depositando a sombra preta e vou esfumando depois as bordinhas, tá? Vou esfumando bem, dando batidinhas com a mão bem de leve. Esse preto não é tão preto assim e ele é fosco, ele é bem opacozinho. É, vou dando batidinhas pra ficar na transição entre o pigmento e cobrir todo o delineado que ficou faltando, né? Essa parte do delineado que ficou faltando. Então muita paciência nessa hora. Vou esfumando, esse pincel é um pincel de esfumar de cerdas naturais, só que ele é mais fininho, ele é mais pontiagudo, né? Então ajuda a fazer esse esfumado bem específico aí no canto externo, que é onde a gente quer que fique o preto, o esfumado preto. Não passando dessa área, porque ele dá um efeito bem legal na hora que abre os olhos. Então com a mão bem leve. Quando for na hora do preto, sempre colocar bem de pouquinho o preto, escurecendo aos poucos, porque pra manchar é muito rápido. Ou então o preto tomar conta de tudo. Então vai com a mão bem leve, né? Trocando de pincel. Esse pincel agora com as cerdas pretas, ele tá limpo. Então é o mesmo só pra deixar tudo bem esfumadinho. Tem que limpar toda essa bagunça. O delineado do outro lado ficou maior, então eu fiz a correção dele depois com o contonete. A dica que eu dou é se, por exemplo, acontecer alguma coisa de errado com o delineado de vocês, vem com um contonetezinho e demaquilante e faz a correção. Tô iluminando aí no arco das sobrancelhas, nesse ponto mais alto. Usei o pigmento mesmo da NYX, o nude. Aquele douradinho que eu amo, que eu uso pra tudo na vida. Tô aplicando a máscara pra cílios. Gosto de aplicar antes, de colocar o cílios por tiço. O cílios por tiço que eu tô usando é o do Guilherme Batista. Esse modelo é o Super Drama. Gosto muito dos modelos dele. Apesar de sentir falta de um pouco de acabamento, alguns cílios vêm com excesso de cola e tem que cobrir com um delineador, senão fica evidente. Faço a limpezazinha, gente aí. Eu usei um contonete pra poder dar a alinhadinha no delineado, que tinha ficado maior e mais grosso do outro lado. Eu fiz uma misturinha com o pós-barba da Nivea, que eu tô usando bastante como hidratante, porque ele tem glicerina, então ele tem glicerina. Ele potencializa a duração da maquiagem e deixa a pele bem hidratada, bem bonita. Fiz a misturinha com o pigmento da NYX, o nude, aquele douradinho. Fiz a misturinha com ele e apliquei na pele dela. Então é como se fosse um hidratante iluminado. Lembra muito alguns hidratantes que tem na MAC, que é próprio pra isso, pra técnica de strobing. Então, um hidratante iluminado, pra deixar uma pele iluminada, fica ótimo. Recomendo que você use uma base que tenha uma cobertura leve, porque aí vai ficar mais evidente esse hidratante iluminado. Apliquei ele em todo o rosto, esperei secar, seca bem rápido. Usei o corretivo da MAC, dessa paletinha. Tô usando o Midi Yellow, né, que é o corretivo amarelozinho, e vou aplicar nesse formato de triângulo. Sempre é interessante aplicar dessa forma, porque tanto você vai corrigir olheiras, como já vai dar uma iluminada no rosto. Na pele, como base, eu usei a Time Wise, da Mary Kay, e fiz uma misturinha de beige 4 com beige 5. Na minha misturinha, eu tinha colocado um pouquinho mais de beige 4, e eu senti a necessidade de botar mais beige 5. Então, no final, eu só passei uma camadinha de beige 5, pra ficar bem do tom da pele dela. Eu apliquei com o pincel língua de gato, mas aí depois eu vim com a esponjinha, dando batidinhas, pra ficar com acabamento legal, não ficar com marcação nem nada. Eu vou fazer o contorno agora, usando o corretivo, ou seja, um contorno em creme. Faço o triângulozinho novamente. Esse corretivo que eu tô usando é o da Mary Kay, é o beige 1, tá? O beige 1 e o beige 2, eu sinto uma diferença, assim, dá pra usar bem os dois, dependendo da ocasião. O beige 2 é mais assim, como se fosse um pro dia, vai ficar bem do tom da sua pele. E o beige 1, quando a gente quer fazer esse tipo de contorno e iluminação. Eu vou pegar o corretivo mais moreninhozinho, que tem nessa paleta da MAC, e vou fazer a parte agora do contorno escuro, do contorno escuro, que é onde a gente quer esconder, né? Então, faça essa marcação na testa, na bochecha e no nariz, tá? Tem que tomar cuidado com o corretivo que você for usar, se não for um que não vai secar muito rápido, né? E que não seja cremoso. Então, tem que tomar cuidado e acelerar a mão, senão vai ficar tudo marcado. Venho com a esponjinha novamente, dando batidinhas. Acredito que o avião vai querer passar agora. Dando batidinhas, tá? Usei a esponjinha, dando batidinhas. Eu começo pelas partes claras, então eu esfumo todas as partes claras do rosto, do que a gente fez o contornozinho, e venho para as partes escuras. Eu usei esse pincel da Elf. Ele é um dual vibe, só que é um dual vibe menorzinho, tá? Adoro, eu gosto muito dele para fazer esse tipo de acabamento. Então, esfuma bem, acelera a mão, porque tem que ficar tudo bem esfumado, bem espalhado, tá? E não pode deixar secar, porque senão vai fazer marcação. Eu vou aproveitando para esfumar as bordinhas, para espalhar bem o produto, para não ficar nenhuma marcação, tá? Na hora de escolher o tom para fazer o contorno, a parte escura, escolher um tom que fique dois tons mais escuros da sua pele. Tomar cuidado para não escolher um tom muito escuro, tá? Eu venho com o dual vibe, esfumando bastante, para não ficar marcado. Para finalizar aí, nessa parte de contorno, eu uso o pó compacto, que é o bronze 2, da Mary Kay, para reforçar o nosso contorno. Vou passando com a mão bem de leve, fazendo esses movimentos circulares, para também não fazer marcação. A minha modelo, ela fez um tratamento com ácido, e a pele dela teve uma reação, por isso que está com esses carocinhos. Então, cuidado, quem tem algum tipo de cicatriz no rosto, na hora de iluminar, porque pode realçar algum tipo de cicatriz, alguma coisa que você tenha no rosto. Então, eu iluminei, usando o pigmento da NYX, o nude, de novo, nessa partezinha do ossinho, que é o osso zigomático, no ponto mais alto da boca, ajuda a dar a impressão de que a boca é maior, um pouquinho no queixo, e no topo do nariz, porque vai, novamente, realçar aquela questão do contorno, da iluminação, e vai dar a aparência de que vai fazer o efeito que o nariz é mais fininho, tá? As gringas fazem muito isso, usando o iluminador. Usei o pincel, esse jumbo, da NYX, que é o Black Jean, para fazer essa parte da área dos olhos, né? Enfim, rentear os cílios inferiores. Depois disso, eu selei com uma sombra preta, porque esse pincel, ele é bem cremosinho. Qualquer pincel que você for usar, né? É bom você selar com uma sombra preta, e bem de leve, porque eu não queria aquele esfumado, pá, embaixo, eu queria algo bem mais leve. Com o pincel mesmo, só estava sujo, eu dei uma suavizada no traço. Aplicando a máscara de cílios, essa é da marca Rimmel, por isso que a gente chama Rimmel de Rimmel, por causa dessa máscara. Eu usei o batom Kylie, da coleção da Bruna Tavares, pausa para feministas, com a T-Blogs. Gostei dele porque ele tem esse fundo marronzinha, e é um tom de batom que fica bem bonito com uma maquiagem colorida, tá? Então, se quiser uma dica de batom para usar com maquiagem colorida, são bastons com esses tons mais neutros, esses fundos marrons. Fica chique demais. Tá? Fiz a aplicação, contornando toda a boca, fazendo desenho da boca. Para deixar aquele monte de produto que a gente passou mais uniforme na pele, eu apliquei o Fix, porque ele dá aquela uniformizada na pele, faz todos os produtos se assentarem, e fica o resultado muito bonito. Eu espero que vocês tenham gostado da maquiagem, deixe sugestões aqui embaixo, e não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E beijo, até a próxima.